O trabalho, intensos trabalhos, mas queríamos terminar esses três dias trazendo para todos vocês o respeito a todos os ilustres caxienses que fizeram a diferença quando viveram e continuam fazendo para aqueles que estão aqui conosco, para aqueles que já se foram, que fizeram um excelente serviço, que mostraram cidadania, amor e respeito a todos nós e a essa bela cidade que merece todo o respeito possível de cada cidadão. A todos vocês, eu fico muito orgulhosa de poder, o prefeito de Caxias, hoje, ter liberado, ter aceitado, outorgado essa medalha, porque ele outorga para cada um de vocês, para cada um de vocês, uma medalha tão importante que é a medalha Mérito Cultural, o Birajara Fidalgo. Para nós, da educação, é apenas a certeza de que é possível, e só através da educação, é possível a transformação e a mudança desse mundo, desse país, dessa cidade, do nosso bairro e de nós mesmos. É preciso ter o que falou o nosso amigo Edmilson Sanches, o incontido desejo e a felicidade de ser Caxias, de poder botar a mão no peito e dizer assim, eu sou Caxias e me orgulho de todos os ilustres que viveram e continuam vivendo aqui. Para nós, um imenso prazer. Para mim, especialmente, como professora e educadora, pedagoga que sou, fico muito feliz em poder fazer essa homenagem.